Criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícia só é completo, onde você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e Blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Educação Legislativa em Movimento. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou mais uma edição do projeto Educação Legislativa em Movimento. O objetivo é aproximar o cidadão do legislativo. Vamos acompanhar o que esses alunos estão aprendendo aqui hoje. O importante de um projeto como este é colaborar para que sejamos um cidadão de bem não só hoje, mas como amanhã também. Reforçou o conceito de democracia, de política, que como jovem, como cidadã, eu preciso ter. Além de conceitos de sustentabilidade pelas condições que o nosso planeta se encontra hoje, é super importante reduzir, reciclar, reutilizar. Eu aprendi a história da Assembleia, a história do Mato Grosso e a importância política para o Brasil. No evento, os estudantes assistiram palestras, realizaram atividades de educação ambiental e participaram com apresentações culturais. Mexeu com a comunidade, sim. A gente sentiu que a adesão foi maior do que esperado. Assembleia Legislativa Olá, antes de te mostrar fotos, eu quero que você imagine mãos postas, velas acesas. Para você, que sentimento remete? Fé pode ser? Pois é, nós vamos falar hoje sobre fotografia religiosa e falar um pouco como transmitir algumas mensagens, alguns sentimentos, dentro dessas fotos, que você pode fazer com um simples celular. Vamos conversar hoje com o empresário Fernando Nunes, que é da Adora Comunicação, esteve recentemente em Cuiabá, trazendo um curso de fotografia religiosa. Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Vamos já explicar para o internauta que nos acompanha aqui o que isso significa, o que é fotografia religiosa e como você trabalha, por exemplo, você trabalhou esse curso. Bom, fotografia religiosa, o termo religioso, ele significa religar, né? Então, é uma fotografia que religa ao sagrado. Então, ela é um link cognitivo, né? Que ao você olhar a fotografia, você vive emoções que te religam diretamente ao sagrado. Não é uma fotografia que você simplesmente olha como registro, mas que ela mexe com a sua afetividade para que você viva experiências de fé. E você, nas suas aplicações, no seu trabalho, você utiliza semiótica, né? A gente sabe que é um termo meio complicado, as pessoas às vezes não entendem, e existem até, inclusive, cursos completos de pós-graduação, por exemplo, só para falar de semiótica. Mas dá uma explicadinha, assim, um pouco, o que é essa semiótica, o que você trabalha, como que você trabalha a semiótica nas fotografias? Semiótica é uma ciência, ciência dos signos, né? Mas não são signos sagitários, signos que a gente conhece, mas é uma ciência de toda e qualquer linguagem. Só que linguagem, nós nos prendemos diretamente na nossa linguagem verbal, normalmente, né? Só que linguagem, ela vai muito além de tudo isso, né? Cheiro é linguagem, nossas expressões são linguagem. Então, a semiótica que nós aplicamos dentro do curso, a semiótica norte-americana, né? Através do que o autor chama de primeira idade, segunda idade e terceira idade. Então, a gente absorve as linguagens mais puras e racionais para transformá-las em matéria, para a gente fazer a composição visual. É um pouco complexo falar, mas quem fez o curso sabe como administrar isso muito bem e transformar em técnica para que isso seja registrado em forma de fotografia. Esse curso, na verdade, ele não foi voltado para fotógrafos profissionais, né? Isso que eu achei bastante interessante, porque você trabalhou com um público bastante heterogêneo, tinham pessoas formadas em todas as áreas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho a experiência que foi feita. Vocês fizeram um estudo teórico, né? Dessa semiótica, até um dos teóricos, um dos filósofos, né? É o Charles Sanders Peirce, americano. Eu já estudei um pouquinho isso daí. Mas, assim, eu queria que você contasse como é que foi a experiência da aula prática no cemitério. A aula prática no cemitério, acho que é o que mais surpreende os alunos no curso, porque nós temos muitas lembranças ruins do cemitério. Um dos pontos que o Charles fala é a paneroscopia, que é a transcendência, né? Onde nós vemos processos evolutivos. Então, quando nós vamos no cemitério para uma situação ruim, ou até os registros que nós temos dos cemitérios, são situações ruins. E a partir dos estudos que nós fazemos, no curso, nós somos chamados no cemitério a fazer uma transcendência. Buscar, muitas vezes, no cemitério, sentimentos de ternura, coisas que não são fáceis. Justamente isso para descondicionar a mente, para que a gente consiga fazer registros fotográficos diferentes no lugar que tem sentimentos ruins. Isso por quê? Para que quando você for em ambientes como a igreja, ou qualquer outro lugar que te remeta a fé, você não fique condicionado somente a fotografar público, mas que você busque outras transcendências e outros sentidos para poder fazer esses registros. Então, por isso que o primeiro lugar é um lugar um pouco chocante, já para fazer esse descondicionamento cognitivo. Nós vamos mostrar aqui algumas imagens. Essas imagens aqui, Fernando, eu tirei do seu Facebook, lá do Adora Comunicação. Claro que nem todas foram feitas pela sua equipe, né? Mas a gente está mostrando aqui algumas imagens que trazem uma mensagem diferente. Eu queria que você comentasse um pouco, por exemplo, essa imagem que a gente está vendo aqui, Juscelia, se puder segurar ela. É uma imagem tradicional católica, né? Da exposição do Santíssimo Sacramento, com uma imagem, né? Da Virgem Maria, parece que ela está olhando, né? Para aquele, está adorando aquela hoste em exposição, né? Como fazer esse tipo de foto, assim? Às vezes as pessoas olham a foto pronta e falam, puxa, parece que está passando essa mensagem. Mas como que eu, como uma pessoa comum, posso fazer uma foto assim? Qual o olhar que eu tenho que ter? Essa foi feita por nós, foi feita com o celular. Com o celular? Sim, foi feita. Essa imagem, no caso, foi, acredito que, num horário que estava até batendo, tem uma luz ali do lado, tem as janelinhas coloridas dessa capela, é feita em Londrina, na Toca de Assis. Então, para você fazer uma foto como essa, você precisa ter a sensibilidade e ver como você se relaciona com aquele ambiente sagrado. E procurar, a partir do autoconhecimento seu com o divino, ver como que o seu eu relacional se faz ali, e tentar registrar. Você precisa de um autoconhecimento seu com a fé, para que você consiga transformar aquilo em imagem. Então, você precisa se perguntar, como que eu me relaciono com esse ambiente sagrado? Não é a mesma forma que vocês se relacionam. Cada um de nós tem uma forma de se relacionar. Quando eu entro nessa sala, o meu olhar se direciona diferente da forma que outra pessoa se relaciona com esse ambiente. Então, as pessoas têm que fazer um autoconhecimento através da imagem. Assim como nós temos nosso autoconhecimento do que eu gosto de comer, do que eu gosto de beber, também nesse curso a gente busca trazer para os alunos como que é o meu autoconhecimento através da imagem. Qual que é o meu gosto, qual que é a minha relação com a imagem. Até na hora de escolher os alimentos, tem gente que se relaciona pela cor, tem gente que se relaciona pelo cheiro. Então, assim, tudo isso é importante. Então, na fé também existe um autoconhecimento de como você se relaciona. Eu gosto muito de cor. Então, essa foto foi eu que tirei com o celular. Então, quando eu estou em uma capela, em algum lugar, eu procuro pensar como que eu vou fazer esse registro para que as pessoas veem a forma que eu vou me relacionar com aquele ambiente. E também usei uma técnica de molduramento, né? Então, a imagem está ali realmente dando essa sensação de que está adorando. Na verdade, existem, por exemplo, fotógrafos especializados em fazer fotos para a gastronomia. Aquelas fotos que você olha, você tem vontade de pegar a foto e comer, né? Tecnicamente falando, popularmente falando. Mas, assim, a fotografia religiosa, as pessoas, às vezes, elas não têm esse olhar. Que dicas você poderia dar para a pessoa que ela está... Cuiabá, por exemplo, você é de fora, não sei se você já, você certamente está procurando conhecer um pouco mais, né? A religiosidade aqui. É uma cidade que tem muita religiosidade, tem muitas procissões que arrastam, assim, centenas de pessoas. A gente pode citar as procissões de São Benedito, do Senhor Divino, que é na festa do Espírito Santo, de Pentecostes, na Igreja Católica. Aí tem procissão de Nossa Senhora do Bom Despacho, procissão do Senhor dos Passos, procissão do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, padroeiro da cidade. Como que as pessoas que acompanham todo esse movimento, né, das procissões no seu dia a dia, podem fazer fotos com essa qualidade? Você falou que você fez de celular, então não precisa ter uma máquina profissional, né? O mais importante não é o equipamento. Claro que o equipamento ajuda, mas é que nem você ter um carro muito bom na sua mão e não saber dirigir. O mais importante, realmente, é o treinamento do olhar e da mente para a fotografia religiosa, né? E o que as pessoas mais pecam, acredito eu, na fotografia religiosa, é querer mostrar quantidade de público. Se você observar a grande... qual que é a religião, na verdade, né? As pessoas querem mostrar que o evento deles deu certo e teve público. Então, as fotos mostram grande quantidade de pessoas e não registram em si a experiência que a pessoa teve com aquele momento de fé. Nem registram em si, muitas vezes, até o padroeiro ficar longe, né? Se a imagem está na profissão, fica aquela imagem longe e aquele povo tudo atrás. É importante o registro, né? Para que você documente que, de fato, deu certo o evento. Mas o mais importante, que eu acredito que cativa, é mostrar a experiência que as pessoas tiveram com aquele momento de fé. Então, procurar registrar aspectos espirituais da festa é tão importante quanto registrar o público. Isso você consegue fazer com o celular, com qualquer câmera daquela cyber, né? Desde que você se prepare antes e pense um pouco o que eu quero registrar, quais são as emoções que aquele evento vai me passar. Qual que é o ponto forte das procissões? Tem a festa de São Benedito aqui também, né? Sim. Que não é uma festa só religiosa, mas também tem pontos culturais. E o ponto cultural também faz parte da nossa fé também. Então, na verdade, o ideal é a pessoa pensar. Eu quero fazer boas fotos primeiro, né? Eu vou lá e eu vou registrar. Então, é planejar isso. Sim. Ter um planejamento antes. Não chegar somente no momento e já começar a disparar o clink. E que senão sai uma foto irracional. E a fotografia religiosa é uma fotografia pensada, né? Olha, que interessante. Não é uma fotografia só que você chega e tira. Um ponto interessante que você tocou sobre as categorias fotográficas, ainda não existe a categoria fotografia religiosa. Eu estou agora na pós-graduação. Meu professor, ele é doutor. E a gente está tentando organizar. Ainda estou na especialização, né? Mas eu quero continuar no mestrado para que se torne, de fato, uma categoria fotográfica. Olha, que interessante. Porque quando você vai fotografar cachorro, a gente vai fotografar uma vez e não deu muito certo porque eu não sei. Você tem que saber determinadas raças. O cachorrinho tem que estar com o rabinho para cima. Sim. Quando você vai fotografar comida. Hoje existe até fotografia odontológica. Forte, né? Para você ter noção. Odontológica, sim. Então, a gente está tentando categorizar, né? Hoje o patrimônio intelectual de fotografia religiosa já pertence, já está documentado, porque já saiu no meu TCC, né? Mas a gente está tentando organizar para que se torne, de fato, uma categoria fotográfica. Olha, que interessante. Mas cientificamente já está organizado. E você está meio que sendo pioneiro aí no Brasil, levando esse curso de fotografia religiosa até a... Até que se prova o contrário no mundo. É, né? Para onde você já levou o curso? Equador e Bolívia. Só que assim, nosso site, a gente vê que tem muitas visualizações dos Estados Unidos. Já teve uma pessoa da China que mandou mensagem, teve que usar o Google Tradutor, daí poder tentar entender. Então, assim, ele está se espalhando, porque o que mais tem, acredito, que depois de camiseta na Igreja Católica, porque todo grupo que se forma quer ter uma camiseta. Acredito que são fotógrafos. Existem muitos fotógrafos, né? Só que não existe um preparo, não existe uma formação específica para esse grupo. Então, acredito que atende uma necessidade, né? E, então, deu certo. Ah, que bacana. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, da Adora Comunicação, de repente trazer um curso de fotografia para seu estado, como é que pode entrar em contato? Eu sei que no Face tem o Adora Comunicação, né? Sim. É só procurar lá, já encontra o Fernando Nunes lá. Mas quais são os seus contatos, Fernando? Olha, poderia passar o site, só que hoje é tão mais rápido o WhatsApp, né? E nós temos lá a Júzia, que vocês podem falar que ela é super rápida. Então, o nosso WhatsApp é 43996303031. Acho que fica mais íntimo, mais rápido. Isso. Já pode entrar em contato e ela já responde muito rápido. Pode repetir o telefone? 43996303031. Ok. Muito obrigada pela sua presença aqui, pelas suas informações, pelas suas dicas. E parabéns por esse trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Ok. Nós conversamos hoje com o Fernando Nunes. Ele é empresário da Adora Comunicação. Está fazendo, até onde ele diz que sabe, um trabalho pioneiro de fotografia religiosa em todo o Brasil. Então, nós falamos um pouquinho aqui sobre como é esse trabalho, como ele aplica a semiótica, né? Que é uma ciência dentro desse trabalho. Mas também trouxe umas dicas simples, que qualquer pessoa, com qualquer celular, pode fazer fotos diferenciadas. Então, eu convido você a compartilhar essa entrevista. Se você também quiser manter o contato aí, o Fernando passou o telefone. E você pode, então, de repente, começar a treinar no próximo evento religioso, seja qual for a sua religião. Você pode fazer aí a dica do Fernando. Planeje antes, pense no que você vai ter e, de repente, se surpreenda. Ok? Vamos, então, fazer esse convite para você. Compartilhe pelo site RD News. Nós estamos lá no RDTV. Também nós temos o canal no YouTube e aqui pelo Facebook. A gente se vê na próxima. Assembleia em Movimento Você sabe o que significa inclusão social? É o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão dos benefícios da vida em sociedade. Para promover a inclusão social, a Assembleia Legislativa passou a receber pessoas com síndrome de Down em seu quadro de servidores. Estou muito feliz que estou aqui trabalhando na Assembleia Legislativa. Faça também a sua parte. Você pode se surpreender. Assembleia Legislativa. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo, onde você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. A gente percebe o quanto isso tem aumentado, ampliado o conhecimento. E tem despertado neles também o grande interesse para a diversidade de assuntos que foram tratados nesses dois dias aqui na nossa escola. Foi interessante, foi divertido e motivacional para todo mundo. O povo de Vila Bela nos recebeu de braços abertos e participou das diversas atividades oferecidas, como o teste vocacional, estudos sobre a história da cidade e do parlamento, oficina de reciclagem, entre outras. A imagem que fica é uma imagem positiva de que a Assembleia cumpre o seu papel no seu dia a dia e também que eles ganham conhecimento e junto com o conhecimento, cidadania. Assembleia Legislativa No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e Blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. A mudança acontece. Padre Brasil Legenda Adriana Zanotto Segunda Goya Legenda Adriana Zanotto Oре